Oh, em festa de paredão, a novinha vem quicando Quando ela vem quicando, a calcinha vai entrando E o só observando, e o só observando E o só observando, e o só observando Que de lado ela vai jogando, que de lado ela vai jogando Que de lado ela vai jogando Joga a bunda, vai! Vai jogando, vai jogando Tiego molim nas adaptivas Badogã! Badogã, 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 badogã! Badogã! Estâmara o caralho, todo bom! Badogã, 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 badogã! Badogã! Badogã, badogã, supo, poe! Foda, poe! Enfrestar de palidão a goviela, a localiza A calcinha vai entrando, eu só observando Eu só observando, eu só Se deu modas E pino pouco Entrida, Redna, Epina, Empina, 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 empina O caralho do burbu Empina a bunda, empina a bunda vai para o bat runner, vai vai para o top runner, vai Vai padogando vai Que festa de par então a novinha vem picando Quando ela vem picando a calcinha vai entrando E o sol observando Que de lado ela vai jogando Adeus um pagodão E aí Padogando 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 Chegou O poeta Adelson Pagodão Estourado Esse blitz tá gostoso demais, que é isso Chega da pena de acabar Mas vai ter muito mais E é pra esgotar em 24 horas Tem que respeitar o poeta O melhor repertório 2020 Sem repetir música Um atrás da outra Só autoral Respeito Buda no paritão Buda no paritão Alô Godoy Alô Godoy Buda no paritão Respeito os bravos Buda no paritão Buda no paritão Buda no paritão Buda no paritão Escuta o poeta Eu não quero saber de mais nada Tem da zurra da ostentação Só quero ir pro blitz bar Via gostosa Vamos empinar no paritão A melhor quinta-feira O poeta pra poucos Alô Felipe Empina Empina Bota a mão no chão Empina o caralho do bumbum Empina a bunda Maria Maria Em partes Ah Estou Quero ouvir Buda no paritão Vai, querida Vai, querida Vai, querida Do paritão Buda no paritão Buda no paritão Buda no paritão Do paritão Paga no paritão Sua vez é paritão Vê o paritão No paritão Uh No paritão Buda no paritão Buda no paritão Só o solinho Só o solinho Só o Felipe Só o Felipe Vem Merenda tá presente também Mô família Eu Babadeira Segue no Instagram Arroba Eu Babadeira Viu Lucas Pagodão É bom todo mundo Ficar bem ligadinho aí Porque senão amanhã Já tá ligado As coisas já tá lá As coisas Chegou O poé Vem, vigue, vigue Vem, geral Vem Ah Buda no paritão Buda no paritão Buda no paritão Eduard Brasso Buda no paritão Eduard Brasso No paritão No paritão Buda no paritão Buda no paritão Do paritão Uh 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 Uuuu Mais uma música nova, já tá no nosso canal do Youtube, já tá no meu Spotify, já tá no Dizel, já tá no Pida Music, já tá no sua música. É só baixar, é só baixar. Cidão Modas Terminei com ela depois de um mês, olha o que aconteceu, a saudade bateu, a saudade bateu. Vou ligar pra ela, confesso vou ligar. Terminei com ela depois de um mês, olha o que aconteceu, a saudade bateu, a saudade bateu. Vou ligar pra ela, confesso vou ligar. Vem, vem, vem. Tô com saudade dessa miséria, tô com saudade dela. Tô com saudade dessa miséria, tô com saudade dela Tô com saudade dessa miséria, tô com saudade dela Tô com saudade dessa miséria Bateu, bateu, bateu saudade, bateu saudade Bateu saudade, bateu saudade, bateu saudade Que saudade, que saudade Tô com saudade dessa miséria Tô com saudade dela Maria, importes Tô com saudade dela Tô com saudade dessa miséria Tô com saudade dela Tô com saudade dessa miséria Escute o pote Outra bolsa Terminei com ela depois de um mês Olha o que aconteceu A saudade bateu A saudade bateu Vou ligar pra ela Confesso Vou ligar Terminei com ela depois de um mês Olha o que aconteceu A saudade bateu A saudade bateu Vou ligar pra ela Confesso Vou ligar Tô com saudade dessa miséria Tô com saudade dela Tô com saudade dessa miséria Tô com saudade dela Tô com saudade dessa miséria Tô com saudade dela Ai, saudade dessa miséria Bateu, bateu Bateu saudade Bateu saudade Lavinia Nabucco, sobrancelhas Vai, vai Tô com saudade dessa misera Tô com saudade dela Academia Mega Ambus Tô com saudade dela Tô com saudade dessa misera Tô com saudade dela Tô com saudade dessa misera Tô com saudade dessa misera Tô com saudade dela Tô com saudade dela Tô com saudade dela E aí? Escuta o bolacha Ela é vida louca Só anda com o desenvolvido Não tem medo de nada Gosta de ir com o hip Eu sei quem trama Quem tá fechadão Eu sei quem trama Quem tá fechadão comigo Viaje no meu proceder Escute o que eu te digo Não agravando a todas Quero ouvir, quero ouvir Virou, bebinho Bagulho doido Pepeca assassina que mata o bandido Pepeca que mata o bandido Adeus, um pagodeiro Pepeca assassina que mata o bandido É o suíço Pepeca assassina que mata o bandido Pepeca que mata o bandido Pepeca que mata o bandido Que mata o bandido Que mata o bandido Esqueça Que mata o bandido Se golou A galera tá me pedindo pra cantar mais Então tem que cantar comigo Com vontade Ela é vida louca Só anda com os de envolvido Não tem medo de nada Gosta de... Eu sei quem trama Quem tá fechadão Eu sei quem trama Quem tá fechadão comigo Viaje no meu proceder No que eu te digo Não agravando a tudas Pepeca assassina que mata o bandido Vai! Que mata o bandido Pepeca assassina que mata o bandido Que mata o bandido Que mata o bandido Piripiri na cena, jaqueira, vai! Estou bagulho doido Se dão modas Que mata o bandido Que mata o bandido Que mata o bandido Que mata o bandido Jornal da cena Chegou Ricardinho presente na casa Família LS Alô Rolo Alô Léo Califa Ramon Lucas Pacotão Alô Léo Magno Só contou você irmão Ela esconde o biquíni na bolsa E diz pro maloca que vai pro salão Na verdade ela vai é na praia Com as amiguinhas já pro alemão E o pivete na praia esperando Demolado com a cintura larga Mas isso não é motivo de guerra Mulher tem de monte O zap é tetral Hoje tem balha aqui no blitz É peca não é motivo de agonia Tô bem trajado Tô bem trajado No meio dos cria Curtindo a raba Tô bem trajado No meio dos cria, escuta o poema Ela esconde o biquíni na bolsa E diz pro maloca que vai no salão Na verdade ela vai na praia Com as amiguinhas da pro alemão E o pivete na praia esperando Embalado com a cintura larga Isso não é motivo de guerra Mulher tem de monte, o zap até trava Isso não é motivo de guerra Mulher tem de monte, o zap até trava Hoje tem baile aqui em Lauro Pepeca não é motivo de agonia Tô bem trajado no meio dos cria Curtindo a raba e quebradinha Tô bem trajado no meio dos cria Curtindo a raba e quebradinha Tô bem trajado no meio dos cria Curtindo a raba, vem que vem, vem que vem Curtindo a raba, curtindo a raba Curtindo a raba, curtindo a raba Curtindo a raba, curtindo a raba Adelson Pagodão, estourado! Adelson Pagodão Bota o biquíni, bebê Tá fazendo calor Já chegou o verão, é sucessagem salvado Bota o biquíni, bebê Tá fazendo calor Já chegou o verão, é sucessagem salvado Tá na praia pra se molhar Quem tiver bebendo joga o copo pra cima, joga o copo pra cima Geral, tá na praia pra se molhar Desce os congelada que eu quero ver Mudar na água Quero ver Mudar molhada que eu quero ver Mudar na água Quero ver Mudar molhada que eu quero ver Mudar na água Quero ver Mudar molhada Mudar molhada que eu quero ver 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 Verão é sucessagem, salva, bota o biquíni, bebê, tá fazendo calor Chega o verão, é sucessagem, salvador, tá na praia pra se molhar Já começou a baixaria, pode olhar pro cara do bar, chama ele com a cerveja aí Tá na praia pra se molhar, desce os congelada que eu quero vir Muda na água, quero ver, muda molhada, muda molhada Lucas, para a Globão Muda na água, muda molhada, isso, é isso Que eu quero ver, muda na água, quero ver, muda molhada Que eu quero ver, muda na água, quero ver, muda molhada Chega o verão, muda molhada, tá na praia pra se molhar Chega o verão, é sucessagem, salvador, tá na praia pra se molhar Doutor Ricardo Sorriso Brilhante Atenção minha banda Vem Escuta o poeta Isso Escuta Depois da primeira ela já já pode vir Diz que me ama, diz que eu não saio da sua cabeça Não consegue esquecer minha transa Não se envolve com qualquer malandro Vai pro show na intenção do cantor E acaba dando pros caras da banha Gosta de ice, gosta de canto, gosta de bar Essa mulher ela é desbloqueada Qualquer música que toque ela dança Entre quatro paredes dá o seu melhor Só quem tá feliz no Blitz Bar Vem com o poeta, vem com o poeta Diz que eu, diz que eu, diz que eu, diz que eu That was good That was good Thank you Thank you Thank you Very good Thank you Thank you Escuta o poeta Depois da primeira ela já me chama de vida Diz que me ama, diz que eu não saio da sua cabeça Não consegue esquecer minha transa Não se envolve com qualquer malandro Nem se envolve com quem não tem fama Vem pro show na intenção do cantor Faz do jeito que o maloca pede Sempre vai embora que o poeta te agradece Muito obrigado, muito bom Esqueça tudo, esqueça tudo Melhor repertório do M20 Esqueça tudo Vem que vem, vem que vem, vem que vem Thank you, thank you, thank you Thank you Magudo, ojo Thank you Thank you Thank you, thank you, thank you Thank you Consequentemente da foda envolvente aí vem a paixão Uma dica de quem me conhece, eu mesmo Não se apegue não Se agora estou contigo, mais tarde minha mente já vai estar no mundo Vivo agora, aproveite o momento com o consentimento que eu sou prostituto Quero ouvir Bola de... E aí? Se envolveu saber que o poeta é vag... E isso? Bola de puto Bola de puto Se envolveu saber que o poeta é vagabundo Bola de puto Doutor Ricardo Sorriso brilhante Ela gosta, ela gosta, ela gosta Ela gosta do... Ela só quer vagabundo Ela gosta do vagabundo Ela gosta do vagabundo Ela gosta do vagabundo Ela gosta do vagabundo Vem que vem, vem que vem, vem que vem Vamos lá, vamos lá Ela gosta do... Ela gosta do... O brabo do nordeste Só quer vagabundo Escudo, boy Ouça, amor Consequentemente da transenvolvente aí vem a paixão Uma dica de quem me conhece, eu mesmo Não se apegue não Se agora estou contigo, mais tarde minha mente já vai estar no mundo Vivo agora, aproveite o momento com o consentimento Mais alto, mais alto Bola de puto Bola de puto Bola de puto Se envolveu saber se o poeta é vagabundo Bola de puto Bola de puto Se envolveu saber se o poeta é vagabundo Bola de puto Alô, Roberto Se envolveu saber se o poeta é vagabundo Ela gosta do vagabundo Ela só quer vagabundo Bola de puto Ela só Bola de puto Bola de puto Bola de puto Na frente do paredão Tu vai jogar Ela vai jogar Tu vai jogar Ela vai jogar O rabão na cara dele Joga o rabão 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 Começou, viu? Aí Léo gosta, aí Léo gosta Aí, aquela mesinha da direita ali Já fica todo mundo oriçado Já fica todo mundo na onda Já pegou o combo de uísque Já montou as coisas Esqueça tudo Esqueça Chegou Outro sabor Viagem, vem Na frente do paredão Tu vai jogar, ela vai jogar Tu vai jogar, ela vai jogar Jogar pússia aqui na minha Na frente do paredão Tu vai jogar, ela vai jogar Tu vai jogar, ela vai jogar Jogar pússia aqui na minha 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 Vou bagunçar a sua cama Fazer do jeito que você gosta Vou te pegar de frente Também vou te pegar de costa Foi você que prometeu a foda Não adianta você se esconder Vou bagunçar pússia aqui na minha R.F. Serviços A sua loja de serviços Você Vou bagunçar pússia aqui na minha Pússia Vou bagunçar você toda A sua loja de serviços Também vou te pegar de costa Foi você que prometeu a foda Agora não adianta tu se esconder Vou bagunçar, bagunçar, bagunçar Vai Lely, vai Lely, vai Vai, vai, senta pro vagabundo Fica pro vagabundo Senta pro vagabundo Fica pro vagabundo Fica pro vagabundo Fica pro vagabundo Joga a buda, joga a buda Joga a buda com vontade Vai, vai, senta pro vagabundo Fica pro vagabundo Fica pro vagabundo Fica pro vagabundo Ouça isso Fica pro vagabundo Escucha o poeta Que parada é essa, velho Vou bagunçar a sua cama, fazer do jeito que você gosta Vou te pegar de frente, também vou te pegar de costa Foi você que prometeu a foda, agora não adianta tu se esconder Vou bagunçar, 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 bagunçar Alô, Fábio Baratino, Diego Moreira, Tato Vou bagunçar, 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 bagunçar Me disseram que era uma onda e a onda bateu forte e não passa O céu é o limite pra quem sonha alto e a justiça tarda mas não falha Onde eu jogo é estádio lotado e a galera já sabe, chegou O meu som tá impregnado na mala do carro, a playlist delas O meu som não passa, o meu som é som de maloca O maloca tá virando mod e até as patricinhas gostam O maloca tá virando mod e os playboy também viajam Eu não sou moda, meu som é foda O poeta sacode a maloca, o poeta balança a maloca Esqueça, 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 esqueça Tira essa música, esqueça, 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 esqueça Virando moda e até as patricias gostam O meu som não passa, o meu som é só de maloca Só quem vai votar é Fábio Baratilo, vem com o Boeta Eu não sou moda, meu som é foda O Boeta sacode a maloca Alô, Larvinha, na vulcota E o Grano, a sua sobrancelha com a braba O Boeta sacode a maloca RF Serviços, a sua loja de serviços Terminei com a minha mulher, ela disse não me iluda Eu disse que não é ilusão E o Gó das Vagabunda Eu terminei com ela, ela me disse Virou brega, virou brega Tá chegando no final, virou brega Vem! E o Gó das Vagabunda E o Gó das Vagabunda A Buda, a Buda E o Gó das Vagabunda RF Serviços, a sua loja de serviços A Buda, a Buda E o Gó das Vagabunda E o Gó das Vagabunda A Buda, a Buda E o Gó das Vagabunda E o Gó das Vagabunda E o Gó das Vagabunda Escuta o boy Terminei com a minha mulher, ela disse não me iluda Eu disse que não é ilusão E o Gó das Vagabunda Terminei com ela E o Gó das Vagabunda E o Gó das Vagabunda E o Gó das Vagabunda Vai, 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 vai E o Gó das Vagabunda Se deu modas A Buda, a Buda De segunda a quinta Ela só trabalha E de sexta a domingo De segunda a quinta Ela só trabalha E de sexta a domingo Ela senta e trava Trava, trava, trava Trava, trava Ela sempre trava Trava, 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 trava Ela sempre trava Trava, 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 trava Diego Moreira da Blu Escuta, paé De segunda a quinta Ela só trabalha E de sexta a domingo Ela sem sexta De segunda a sexta Ela só trabalha Vai bebê, vai bebê, vai Trava, trava Trava, trava Trava, trava Mas ela sempre trava Ela sorrindo demais Trava, trava Mas ela sempre trava Trava, trava Vai no chão, vai no chão, vai no chão Trava, trava Lucas Shake, partner Trava, trava Trava, trava Trava, trava Trava Uh Tô com bolacha Uh É lembrar as antigas, né, meu? Ela tá chupando tudo Tá chupando tudo Tá, 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 tá Tá chupando tudo Vai, vai, pode tudo Pode fazer tudo Cê tá fumando um beck Prensado, vagabundo Ela tá chupando tudo Tá chupando tudo Tá, 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 tá Tá chupando tudo Vai, vai, gole tudo Pode fazer tudo Cê tá fumando um beck Natural com vagabundo Tá fumando um beck Prensado, pagodão Prensado, pagodão Prensado, vagabundo Fumando um beck Prensado, vagabundo Tá fumando um beck Prensado, vagabundo Paraíso do cupim Prensado, vagabundo Prensado, vagabundo Prensado, vagabundo É brinde, pá Vai Prensado, vagabundo Prensado, vagabundo Prensado, vagabundo Ela tá chupando tudo, tá chupando tudo Tá chupando tudo, vai, vai, pode tudo, pode fazer tudo Você tá fumando um beck pensado, vagabundo Ela tá chupando tudo, tá chupando tudo Vai, vai, pode tudo, pode fazer tudo Você tá fumando um beck pensado, vagabundo Tá fumando um beck pensado, vagabundo Tá fumando um beck pensado, vagabundo Tá fumando um pack, pensado, vagabundo Tá fumando um pack, pensado, vagabundo Vai, vai, pode tudo, pode fazer tudo Tá fumando um pack, pensado, vagabundo Tá fumando um pack, pensado, vagabundo Agora senta, agora senta, agora senta Vai, senta pro vagabundo Local 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 Lucas, pagodão Local Senta pro vagabundo Local Fica pro vagabundo Local Senta pro vagabundo Pra cima, pra cima Tem que me lembrar Tem que me lembrar a letra É tantas, né? Música nova Quatro milhões de visualizações no YouTube Tem que respeitar, três meses Chegou Esqueça tudo, esqueça tudo Diego Moreira, tá bom Nossa, boa Isso Uh Aham Ela sabe que não joga fácil Bota o lado da verde, ela fica embrasada Puxa o cabelo, sabe que é o preto Como o chuveiro te deixa molhar Oh Ela também sabe o jogo É coisa de louco O que ela faz com a raba Quando tá por cima Ela domina No meu time é a tese e a faixa Ela sabe que nós joga fácil Não vacila quando tá de... A mulher que não empina a bunda vai morrer Lucas, pagodão Tem que empinar a bunda, daquele jeito Chegou o seu momento Esculacha Treme essa raba Treme essa raba Treme essa raba Que o Gil vo da tapa Chacoalha essa bunda Pra baixo e pra cima Mostra que merece Treme essa raba Chacoalha essa bunda Pra baixo e pra cima Mostra que merece a tese e a faixa Treme essa raba Treme essa raba Treme essa raba Treme essa raba Que o Gil vo da tapa Chacoalha essa bunda Pra baixo e pra cima Treme essa raba Ela sabe que nós sabe o jogo Bota o ar da verde Ela fica embrazada Custa o cabelo Sabe que é o preto Como o chuveiro Te deixa o molhar Ela também sabe o jogo É coisa de louco Que ela faz com a raba Quando tá por cima Ela domina O meu time é a tese e a faixa Ela sabe que nós joga fácil Não vacila quando tá de cara Enfina o caralho do bumbum Adeus, um pagodão Isso! Treme essa raba Treme essa raba Treme essa raba Que o Gil vo da tapa Chacoalha essa bunda Pra baixo e pra cima Mostra que merece a tese e a faixa Treme essa raba 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 Que o Gil vo da tapa Chacoalha essa bunda Pra baixo e pra cima Mostrar que merece a Deus e a Fábio Tremessa raba Sol, sol e eu Belizei Chegou O Poet Padrão FIFA Academia Mega Músculo Tremessa raba, tremessa raba Tremessa raba que o Gil Buda Tapa, chacoalha essa bunda Pra baixo e pra cima Mostrar que merece a Deus e a Fábio Tremessa raba Tremessa raba que o pai vai dar tapa Chacoalha essa bunda pra baixo e pra cima Empina, bunda, empina, bunda, empina, vai Tremessa raba, tremessa raba Tremessa raba Chacoalha essa bunda pra baixo e pra cima Mostrar que merece a Deus e a Fábio Tremessa raba Solta o poeta Verão chegou Ela convoca as amigas Paredão na praia Trota com a marquinha Que o Maloca gosta Que o Maloca gosta E nós gosta demais E nós gosta demais Do jeito que ela tá Tá do jeitinho que nós gosta Tá do jeitinho que... Tá do jeitinho que nós gosta Tá marquinha do Maloca Tá do jeitinho que nós gosta Tá do jeitinho que nós gosta Tá do jeitinho que nós gosta Tá marquinha do Maloca Tá do jeitinho que nós gosta Tá do jeitinho que nós gosta Adeus, um pagodão Pagodão Verão chegou E ela convoca as amigas Paredão na praia Trota com a marquinha Que o Maloca gosta Que nós gosta demais E nós gosta demais Do jeito que ela tá Tá do jeitinho que nós gosta 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 Do jeito que o Suíço gosta Do jeitinho que nós gosta E o Califa adora Tá do jeitinho que nós gosta Alô, Ramon Busca nova, só o solinho, só o solinho, só o solinho Chegou, chegou o verão, chegou o verão Começou a putaria de novo Paredão na praia É blitz, quinta-feira com poeta Doutor Ricardo, sorriso brilhante A putaria começou, a putaria começou, dia 24 Live show do poeta, esse moz filho, compre seu lounge Porque elas gostam, elas gostam, elas gostam, elas gostam Vem que vem E nós gosta demais Do jeito que ela tá Tá do jeitinho que nós gosta Tá do jeitinho que nós gosta Tá do jeitinho que nós gosta Tá maquiando o valor Lucas Bagotão A galera tá pedindo de novo essa daqui Só voz aqui, só voz aqui Verão chegou Oh, e ela convoca as amigas Paredão na praia Brota com a marquinha Que o poeta adora E nós gosta demais E nós gosta demais Do jeito que ela tá Tá do jeitinho que nós gosta Tá do jeitinho que nós gosta Com a marquinha do maloca, tá do jeitinho que nós gosta Tá do jeitinho que nós gosta, tá do jeitinho que nós gosta E nós gosta demais, do jeito que ela tá Vai, 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 tá do jeitinho que nós gosta E nós gosta demais, do jeito que ela tá Eu quero te ver, sem ninguém saber Quero me envolver contigo, sem ninguém saber Quer pra não mela pra mim e nem mela Quer pra não mela pra mim e nem mela pra você Se dão modas De novo Eu quero te ver gostosa, sem ninguém saber Quero me envolver contigo, sem ninguém saber Quer pra não mela pra mim e nem mela pra você Quer pra não mela pra mim e nem mela pra você Vamos foder, vamos foder, vamos foder, sem ninguém saber Vamos fazer, vamos fazer Esconde de eu, sem ninguém saber Isso, tá do jeitinho que eu, sem ninguém saber Isso, tá do jeitinho que eu, sem ninguém saber Vamos fazer, vamos fazer Esconde de eu, sem ninguém saber Vamos fazer, vamos fazer Vamos fazer, esconde de eu, sem ninguém saber Vamos fazer, vamos fazer Sem ninguém saber Quer pra não mela pra mim e nem mela pra você Quer pra não mela pra mim e nem mela pra você Eu quero te ver, sem ninguém saber Quero me envolver contigo, sem ninguém saber Quero me envolver contigo, sem ninguém saber Sem ninguém saber Vamos fazer, vamos fazer, sem ninguém saber Eu sou Roberto, sem ninguém saber E que na bunda e não para, e que na bunda e não para E que na vá, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer Sem ninguém saber Deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho Chegou, o poé, outro sabor, outro sabor Bagulho doido, estourou Lucas Shake Barber Eu quero te ver, sem ninguém saber Quero me envolver contigo, sem ninguém saber Que é pra não mela pra mim, e nem mela pra você Que é pra não mela pra mim, e nem mela pra você Que é pra não mela pra mim, e nem mela pra você Que é pra não mela pra mim, e nem mela pra você Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, sem ninguém saber Vamos fazer, vamos fazer, esconde de mim, sem ninguém saber Vamos fazer, vamos fazer, sem ninguém saber Vamos fazer, vamos fazer, sem ninguém saber Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer Vamos fazer, esconde o poeta, bagulho dojo Vamos fazer, cara Vamos fazer, é uma topota Uma topota, não sei se você pode Não ta fazendo, frio Não ta fazendo, frio Não ta fazendo, frio Ometricicaporte Ometricicaporte Adelson Pagodão Costurado Segura Quem trouxe uma camisinha aí? Quem trouxe uma camisinha? Quem trouxe uma camisinha? Joga a mão pra cima Só quem trouxe uma camisinha aí? Ninguém trouxe camisinha? Ninguém usa camisinha? Século XXI não existe mais camisinha? É pele na pele? Vou meter sem capote Vou meter sem capote Vou meter sem capote Vou meter sem capote Paraíso do cupim tá confirmado Live do Poeta Dia 24 Maria Impartes Deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho É só uma proposta Não sei se você pode Dia 24 Live show do Poeta Semos Filho Aberto lauges Aberto pra compra Alô Suíço Alô Rômulo Mete mão Mete mão no bolso Pega o seu laje Pega o seu laje Vem, 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 vem Vou meter sem capote Vou meter sem capote Vou meter sem... Alô Cariça Alô Ramon Vou meter sem capote Vou meter... Eduardo e Brasa Vou meter, vou meter, vou meter, vou meter, vou meter, vou ver Vou meter sem capote Vou meter, vou meter, vou meter, vou meter... Eba, ueba, 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 mais uma nova, vem que vem, diferenciada. Quando eu cheguei a curva já tava fervendo, meu som tá batendo. Elas todas me querendo no estacionamento, nossa, filma esse momento. A novia com três amigos encurralou no canto, disse que eu sou puto e machuco, divulgou meu trampo. Agora tá me amando, que é relacionamento, oh, você quem divulgou agora eu tô vendendo. Lucas, Sheik e Patero. Provou e gostou, provou e gostou, escuta o pão é do sabor. Provou e gostou, provou e gostou, provou e gostou, escuta o pão é do sabor. Provou e gostou, provou e gostou, escuta o pão é do sabor. Provou e gostou, 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 escuta o pão é do sabor. Provou e gostou, provou e gostou, provou e gostou, escuta o pão é do sabor. Provou e gostou, provou e gostou, provou e gostou, escuta o pão é do sabor. Provou e gostou, provou e gostou, provou e gostou, escuta o pão é do sabor. Provou e gostou, provou e gostou. Estudo boeta, se amor Eu vou em jortsou Eu vou em jortsou Eu vou em jortsou E aí, estudo boeta Ela quica em cima do maloca, em cima do maloca, em cima do maloca Não dá pra encerrar, não dá, eu não consigo encerrar Eu não consigo encerrar, vai, vai Ela quica em cima do maloca, em cima do maloca Essa aqui é nova, o poeta que lançou Essa aqui é nova, o poeta que lançou A mulher que tá solteira, a mulher que tá solteira Bota a mão no chão, bota a mão no chão e faz Vai no passeio do retroviso Vai no passeio do retroviso Vai no passeio do retroviso Vai, vai, vai Retroviso Chegou Vamos lá Retroviso Retroviso Escuta o poeta Outra Obrigado gente, obrigado, 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 obrigado Deus abençoe a todos Que Deus acompanhe até em casa Tamo junto, até a próxima Oh, esse é o mais novo aquecimento Sacode, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Chico Tampo junto, até a próxima Escuta o poeta Tamba ao vinho Tampo no vinho Tampo no vinho Tampo no vinho E aí Tampo no vinho Desculpa o poeta, outro jogador E aí, Bidi Bidi Chegou o poeta, outro jogador Gol Desculpa o poeta, outro jogador E aí, Fábio Baratino, outro jogador Ela gosta do preto, falo mesmo Gosta do preto porque eu te pego de jeito Dá tapa na sua bunda e lambe o seu corpo inteiro Toda quietinha na pista, carinhosa e negosa Faço tudo do meu jeito porque eu sei que ela adora Eu faço a minha parte, você faz a sua parte Joga pra mim, joga a bunda, Bibi Joga com todo o seu charme Joga pra mim, joga pra mim Joga pra mim, joga pra mim Com todo o seu charme, joga pra mim Joga pra mim, joga com todo o seu charme Joga pra mim, joga pra mim Joga com todo o seu charme Joga pra mim, joga pra mim Escuta o poeta, ela gosta do preto, falo mesmo Gosta do pivete que o pivete faz direito Te pega de jeito, puxa o seu cabelo Dá tapa na sua bunda e lambe o seu corpo inteiro Ela tava ali, toda quietinha na pista Faço tudo do meu jeito porque eu sei que ela ama Eu faço a minha parte, você faz a sua parte Joga pra mim, joga pra mim R.F. Serviços, a sua loja de serviços Joga pra mim, joga pra mim Joga, 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 joga Joga pra mim, joga pra mim Joga com todo o seu charme Joga pra mim, joga pra mim Joga! Alô, Romulo Alô, Lé Joga! Vem, Lé, vem, Lé Vem, Lé Joga pra mim, joga pra mim Joga com todo o seu charme Joga pra mim, joga pra mim Joga! Joga com todo o seu charme Joga pra mim Joga pra mim Joga! Joga com todo o seu charme Joga pra mim O absurdo o poeta Ela me quer Porque eu ando muito elegante A minha pegada é foda, elas me chamam de seu amante Elas me querem porque eu ando muito elegante A minha pegada é foda, derrama, derrama, vai Picante, picante, derrama, pivete Picante, derrama, 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 derrama Senta, 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 sarra no colo, derrama, vai Picante, picante, picante Adeus, pagodão Sarra no colo do seu amante, picante, picante Alô, Fabrício Araújo, um abraço, meu irmão Fábio Baratino, a galera do Vila Baiana tá presente Barreto, Paridão Picante, 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 picante Derrama, escuta o poema Elas me querem porque eu ando muito elegante A minha pegada é foda, elas me chamam de seu amante Eu sei, eu sei, elas me querem Chegou o poeta do padrão FIFA Vem, vem Picante, 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 picante Segura a onda Senta, 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 sarra no colo do seu amante Picante, 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 picante Sarra no colo do seu amante, picante Sarra no colo Picante, picante, picante Lucas, para o flotão Picante, picante, picante Sarra no colo do seu amante, picante, picante Picante, picante, picante O sofro do poeta Picante Ela não gosta de Mauricinho Ela só gosta Ela não gosta de Maurício Ela só gosta Ela não gosta de Maurício Ela só gosta O Maurício ele bota um pouquinho E o ladrão ele bota tudão Bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão Bota aqui, bota aqui, bota tudão Ela não gosta de Mauricinho Ela só gosta é de ladrão Ela não gosta de Maurício Ela só gosta é de ladrão Ela não gosta de Maurício Academia Mega Músculo É de ladrão O Maurício ele bota um pouquinho Drittspa vem que vem Oi! Bota tudão, bota tudão, bota tudão Bota tudão, bota tudão, bota tudão Bota tudão, bota tudão Bota tudão, bota tudão Bota tudão Vai, 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 vai Bota tudão, bota tudão 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 O Rebeca, o Rebeca O Rebeca, o Rebeca Sabe que dia é hoje? Sabe que dia é hoje? A mulher que deu jogar a pepeca no chão agora vai perder o macho, velho A mulher que deu jogar a pepeca no chão agora vai perder o macho Não é que eu escuto o poeta, deixa de mimimi, deixa de mimimi, deixa de mimimi, deixa de mimimi E o babado, deixa de mimimi, deixa de mimimi, deixa de mimimi Xera já tá sabendo que tu quer sentar aqui, senta aqui, senta aqui Clug é espagotão C-C-C-C-C Isso! Magulhado C-C-C-C 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 C-C-C O chupo bora cá C-C-C-C Obrigado, viu, velho Pina essa raba gostosa e aponta para as inimigas E pina essa bunda delícia e aponta para as inimigas Que isso! Tu tá com'm bum-bum grandão, tá fazendo academia Tá com'm bum-bum grandão, tá fazendo academia Todo dia é saúde movimento Todo dia é saúde movimento Todo dia é saúde movimento Tudo dia é saúde movimento Na academia do barão Tá praticando agachamento Praticando agachamento Vai no chão, vai no chão, vai Praticando agachamento Praticando agachamento Praticando agachamento Adelson Pagodão Escuta, pô Empina essa bunda E aponta pras inimigas Empina essa bunda agora E aponta pra ela, vai Tu tá com o bumbum grandão Tá fazendo academia Tá com o bumbum grandão Tá fazendo academia Todo dia é saúde e movimento Todo dia é saúde e movimento Alô Davi Alô Caio Alô Godoy Tamo junto Praia do Flamengo, é isso? Tá na rua, praia do Flamengo Praticando agachamento Praticando agachamento Praticando agachamento Vai, vai, vai Praticando agachamento 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 Paraíso do cupim Praticando agachamento Paraíso do cupim Praticando agachamento Praticando agachamento Paraíso do cupim Filé modas Barrendo paridão Máscara paridão Soneca paridão Miquíni caixa só Cabem paridão Paridão outro sabor Seu paridão O Ilha paridão Milão paridão Não para não, não para não Praticando agachamento Praticando agachamento Praticando agachamento Agachamento Seu paridão Agachamento Pagodoso Adelson Pagodão Estourado Pagodoso Chegou O Poeta Alô, alô Tá tudo bem com você? Tô saindo agora Alô, alô E tô querendo te ver Prepare a cama Deixa a porta encostada Hoje a noite promete Aquela calcinha Não esquece Lembra daquele desejo Que te peço toda hora Prova que me ama Faz aquela que o Poeta gosta Vai devagar, vai Vai devagar, gostosa Devagar, eu tô mandando Vai devagar. Vai devagar, devagarinho, devagar Vai devagar. Devagarinho, devagar Se dão modas Vai devagar, devagar, devagar Vai devagar, devagar, gostosa Vai devagar, devagar, devagar Escuta o poeta Alô, amor Tá tudo bem com você Isso Prepara a cama, deixa a porta encostada Hoje a noite promete aquela calcinha, não esquece Lembra daquele desejo que eu te peço toda hora Prova que me ama, faz aquela que Romulo gosta Sarra, 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 sai Vai devagar, gostosa Derrama o pivete, derrama, derrama, derrama Derrama, derrama Vai devagar, devagar, devagar Vai devagar, devagar, gostosa Vai devagar, devagar, devagar Vai devagar, gostosa Vai devagar, devagar, devagar Não para não, não para não Vai devagar, gostosa Devagar sua gostosa Lucas Jake Farber Vai devagar, devagar, devagar Vai devagar, devagar, gostosa Vai devagar, devagar Vai devagar, gostosa A gente se ama e se adora Mas a gente briga toda hora Você arruma as coisas e vai embora Depois você volta e bate na minha porta Lumpona, né? Na onda da bala, né? Toda sexta-feira você tira a sua onda Mas o seu roteiro final é lá em casa Eles podem até te bancar Mas não apaga seu fundo Confessa pra mim que tá querendo mais Eu não vou negar, tô metendo com estudo Tô metendo gostoso de novo Tô metendo gostoso de novo Tô metendo gostoso Lucas Farber Tô metendo gostoso de novo Tô metendo gostoso Tô metendo gostoso de novo Tô metendo gostoso de novo Tô metendo gostoso Tô perdendo o gostoso de novo, tô perdendo o gostoso Tô perdendo o gostoso de novo, escuta o fone A gente se ama e se adora, mas a gente briga toda hora Loucona, né? Na onda da bala, né? Toda sexta-feira cê tira sua onda, mas o seu roteiro final é lá em casa Eles podem até te bancar, mas não apaga seu fundo Confessa pra mim que tá querendo mais, eu não vou negar Tô perdendo o gostoso, tô perdendo o gostoso de novo Tô perdendo o gostoso de novo Adeus, sou um pagodão Tô perdendo o gostoso de novo Tô perdendo o gostoso, tô perdendo o gostoso de novo Tô perdendo o gostoso de novo Tô perdendo o gostoso de novo, escuta o fone A gente se ama e se adora, mas a gente briga toda hora Você arruma as coisas e vai embora, depois você volta e bate na minha porta Loucona, né? Na onda da bala, né? Toda sexta-feira cê tira a sua onda, mas no seu roteiro final é lá em casa Eles podem até te bancar, mas não apaga seu fundo Confessa pra mim, alô, Ricardinho Tô metendo gostoso, tô metendo gostoso de novo Tô metendo de novo gostoso, tô metendo gostoso de novo 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 Chegou O poeta Adelson Bagodão Já vi sorrindo de mais cem meses Chama todo mundo Tá tudo ativado Posta do status, lança no story Se tá de pulseira não vai ser barrado Já tá todo mundo loucão As coisas já tá acontecendo O uísque tá tendo Vodica tá tendo Mulheres tá tendo E o grave tá batendo O uísque Essa é nova Tá tendo Tá tendo Tá tendo Fogo alto Fogo alto Escuta o boy, chama todo mundo Já tá tudo ativado, bosta do estado Lançando stories, se tá de coceira não vai ser barrado Já tá todo mundo loucão e as coisas já tá acontecendo O uísque tá tendo, vodka tá tendo A forte tá tendo, meu velho? Tá tendo E o grave tá batendo, uísque tá tendo Mulheres tá tendo, a forte tá tendo E o grave tá batendo Fogo alto, fogo alto, fogo alto Fogo alto Fogo alto Fogo alto Fogo alto viola do mal até o seu pagodão estourado boa noite galera vamos curtir uma festa massa maravilhosa o mulher eu te faço uma pergunta você não responde com a boca você me responde com a bunda o mulher eu te faço uma pergunta o mulher eu te faço uma pergunta você não responde com a boca você me responde com a bunda quer com emoção ou sem emoção quer com emoção ou sem emoção sente o sabor do refrão sente o sabor do refrão quer com emoção você é emoção quer com emoção você é emoção sente o sabor do refrão sente o sabor do refrão estourou começou a putaria começou a putaria doutor ricardo sorriso brilhante joga 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 paraíso do cupim presente oh bunda no chão 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 bunda no chão vai no chão vai vai no chão vai vai no chão vai no chão vai no chão vai no chão 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 joga no chão joga no chão oh bunda no chão Oh mulher, eu te faço a pergunta Oh mulher, eu te faço a pergunta Você não responde com a boca Você me responde com a bunda Oh mulher, eu te faço a pergunta Oh mulher, eu te faço a pergunta Você me responde com a bunda Que é com emoção Sente o sabor do refrão Que é com emoção Sente o sabor do refrão Isso, as coisas Alô, Merida Presente Maria, importes Chegou Oh, joga a bunda no chão Buda no chão Buda no chão Joga no chão Joga no chão Joga essa porrada Buda no chão Joga no chão E pina a bunda, bebê Joga Pina a bunda, vai Joga Joga Oh Buda no chão Show Buda no chão Show Senta o chão Escuta o poeta Escuta o poeta Adelson Pagodão Estourado Vamos de putaria Vamos de putaria Empina Olha pra trás Joga o cabelo e dá tapa na bunda Empina Olha pra trás Joga o cabelo e dá tapa na bunda Vai começar o combate De dança Vai começar o combate De dança Empina Olha pra trás Joga o cabelo e dá tapa na bunda Empina Isso Dá tapa na bunda Vai começar o combate De dança Vai começar o combate De dança No meu comando Preparou No meu comando Preparou No meu comando Preparou No meu comando Empina a bunda Vai Quem tem a bunda maior que ganha A bunda maior balança Quem tem a bunda maior que ganha A bunda maior balança Quem tem a bunda maior que ganha Só as fodas Vem, vem, vem Quem tem a bunda maior que ganha A bunda maior balança Quem tem a bunda maior que ganha A bunda maior balança Quem tem a bunda maior que cair Escuta o boy Em mina, olha pra trás Joga o cabelo e dá tapa na bunda Em mina, olha pra trás Joga o cabelo e dá tapa na bunda Vai começar o combate De dança Mais coisa De dança Em mina, olha pra trás Joga o cabelo e dá tapa na bunda Em mina, isso Vai começar o combate De dança Vai começar o combate De dança No meu comando preparo No meu comando preparo As coisas No meu comando preparo Em mina, em mina Quem tem a bunda maior que ganha A bunda maior balança Quem tem a bunda maior que ganha A bunda maior balança Quem tem a bunda maior que ganha A bunda maior balança Quem tem a bunda maior que ganha A bunda maior balança A bunda maior balança Doutor Ricardo Sorriso Quem tem a bunda maior que ganha Eu não durmo lá em casa Sabe por quê? O bagulho todo Três finais de semana seguidos Que eu não durmo lá em casa Sabe por quê? Isso Sabe por quê? E aí? R.F. Serviços A sua loja de serviços Viagem da onda Vem Essa mulher Ela tem o talento Primeira sentada Pintou sentimento Ela acabou Ela acabou E aí? Que onde é essa? Minha fiel tá bolada Que onde é essa? Minha fiel tá bolada Três finais de semana Não durmo na porra da minha casa Sabe por quê? Sabe por quê? E aí? A mulher que não for no chão aí na moral A mulher que não for no chão Vai quebrar o salto Vai voltar pra casa andando Sabe por quê? Foi aquela sentada Vai no chão Aquela sentada Aquela sarra Aquela sarra Aquela gica Aquela gica Aquela morando Estourou Aquela barulada E aí? Essa mulher, ela tem o talento, primeira sentada, pintou sentimento Ela acabou, ela acabou, destruiu meu relacionamento E onde é essa? Doutor Ricardo, sorriso brilhante Três finais de semana seguidos que eu, não durmo lá em casa Sabe por quê? Sabe por quê? Isso! Sabe por quê? Estou! Foi aquela mamada Aquela sessão Aquela sessão Aquela sessão Aquela serrada Aquela quicada Quica, 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 quica Ah, que beber Aquela sessão Aquela seップ Se dão modas Chegou o poé, o outro sabor Esqueça tudo Adelson Bagodão Fala aí, oi, tudo bem? Olha pra tua cara, você não me engana Diz pra mim, o que é que tem? Dá pra ver no seu olhar que ainda me ama Meu contato tá nos favoritos No Instagram, todos os melhores amigos Eu sei que eu tô, não perde um story meu Que ingratidão é essa, o que foi que aconteceu? Tá espalhando por aí que me esqueceu Y si eu não tô vendo 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 Tá espalhando por aí que me esqueceu Y si eu não tô vendo Isso eu não tô vendo, tá espalhando por aí que me esqueceu Isso eu não tô vendo, isso eu não tô vendo Chegou o poeta, momentos de amor e voltou, Roberto Fala aí, oi, tudo bem? Olha pra tua cara, você não me encanta Diz pra mim, o que é que tem? Dá pra ver você olhar que ainda me ama Eu tô na total de amor Todos os melhores amigos, eu sei que eu tô Vilarejo, pizzaria A melhor de vilas Que ingratidão é essa? O que foi que aconteceu? Ah, que bebê! Tá espalhando por aí que me esqueceu O que eu não tô vendo, o que eu não tô vendo O que eu não tô vendo, o que eu não tô vendo O que eu não tô vendo, o que eu não tô vendo Isso eu não tô vendo, isso eu não tô vendo Chegou, o coelho, o orçador E aí, o seu do coelho Fala aí Aproveita que hoje é teu dia, vai Mulher se revela, escolhe onde tu vai sentar No beco ou nas vielas Aproveita que hoje é teu dia Mulher se revela Escolhe onde tu vai sentar É no beco ou nas vielas Isso, as coisas Bota a mão, com pressão na tua chefe 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 Bota a mão, e aí? Bota a mão, adeus, um pagodão Bota a mão, escuta Aproveita que hoje é teu dia, vai Mulher se revela, escolhe onde tu vai sentar E o beco ou nas vielas Aproveita que hoje é teu dia Mulher se revela O poeta Vem que vem, vem que vem, vem Bota a mão, com pressão na tua chefe Eduardo e Gras, nós vamos juntos Bota a mão, com pressão na tua chefe Bota a mão, com pressão na tua chefe Bota a mão, com pressão Estamos de volta, estamos de volta Bota a mão, as coitas Bota a mão, com pressão na tua chefe Estamos de volta, melhor quinta-feira O poeta pra poucos O poeta pra poucos Escuta o poeta Tá ligado que o Lenny já tá Tá ligado que o Gigi já tá Tá ligado que o Rai já tá Doido pra te botar pra sentar Sentar, 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 sentar Vai no chão Vai no chão Lucas Sheik, padre Doido pra te botar pra sentar Vai pra sentar Sentar, sentar, sentar Louco pra te botar pra sentar Não para não, não para não Louco pra te botar pra sentar Doido pra te botar pra sentar Doido pra te botar pra sentar Pra sentar Doido pra te botar pra sentar Doido pra te botar pra sentar Louco pra te botar pra Uou Conheci uma novinha no Blitz, a menina é muito gostosa, ela tem um tique nervoso, que todo malandro gosta Ela quica pro lado, quica pro outro, quica de frente, quica de costa Ela quica pro lado, quica pro outro, quica de frente, quica de costa Ela quica em cima do maloca, em cima do maloca Ela quica em cima do maloca, em cima do maloca Vai, vai Ela quica em cima do maloca Lucas, pagodão Conheci uma menina do Blitz, a menina é muito gostosa Ela tem um tique nervoso, que todo malandro gosta Fica no lado, fica no outro, fica de frente, fica de sorte Fica no lado, o outro, de frente, de jovem Ela fica em cima do maloca, em cima do maloca, em cima do maloca Alô Roberto! Ela fica em cima do maloca Esqueça tudo Escuta o palco, em cima do maloca Deixe, deixe de tomando, deixe, deixe de zoar Deixe, deixe de tomando, esqueça tudo Eu só quero a novinha no Blitz pra ficar de quatro e me dar xerecada Só quero a novinha gostosa pra ficar de quatro e me dar xerecada Doutor Ricardo, sorriso brilhante Tá xerecada, tá xerecada, tá xerecada Vem que vem Tá xerecada, tá xerecada, tá xerecada, tá xerecada Essa é das antigas, o poeta que lançou Empina a pulpa, empina a pulpa Empina a pulpa e faz Vai no passeio do retrovisor Vai no passeio do retrovisor Chegou Adelson Pagodão Representa a galera do Pagode Baiana agora Parece uma pistola Uma metralhadora Bazuca Granada Parece uma pistola Uma metralhadora Bazuca Bazuca Granada Parece uma pistola Uma metralhadora Bazuca Granada Quando ela empina a bunda E começa a atirar Bazuca 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 Ela quer assistir o dia todo, ela quer assistir a noite inteira Ela só quer assistir Netflix, não quer fazer a brincadeira Ela quer assistir o dia todo, ela quer assistir a noite inteira Senta no colo do pai, assistindo Netflix Cê tá bem gostoso dizendo o que tá assistindo Cê tá bem gostoso dizendo o que tá assistindo Ah, amor Diego Moreira Tato Não para não, vai lá Cê tá bem gostoso dizendo o que tá assistindo Cê tá bem gostoso dizendo o que tá assistindo É que você tá assistindo Uh, gostoso Chegou Tudo no improviso, tudo no improviso, velho Até a letra aqui é improvisada Vou te contar uma coisa Quero ver se você aguenta Pode chamar as suas amigas Aquelas que representam Vou te contar uma coisa Quero ver se você aguenta Pode chamar as suas amigas Aquela que representa RF Serviços A sua loja de serviços Agora para e vê se concentra Vai no chão Devagar você senta Devagar você senta 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 Devagar você senta Devagar você senta E devagar você senta Vai no chão Devagar você senta Devagar você senta 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 É no improviso É no improviso Estamos de volta A melhor quinta-feira de Lauro Flint Music Bar O poeta pra poucos Eu tô no improviso Eu tô de longe olhando O que ela faz com a raba Isso Eu tô de longe olhando O que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando Vem, 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 vem Senta concentrada, fica concentrada Vai no chão, vai no chão, vai no chão Senta concentrada, fica concentrada Senta concentrada, fica concentrada Senta concentrada, fica concentrada Senta concentrada, fica concentrada Desculpa! Posta doce! Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Vai no chão, vai no chão! Senta concentrada, fica concentrada, fica concentrada, senta concentrada, fica concentrada, Senta concentrada, liga concentrada, senta concentrada, senta concentrada. Senta concentrada, senta concentrada, senta concentrada. Adelson Pagodão, estourado. Versão brasileira, Vini Togueira. Estourou, estourou. E aí novinha, vamo ali, chega aí, eu vou te mostrar o novo solinho. E aí novinha, vamo ali, chega aí, eu vou te mostrar o solinho do Luiz Preto. As coisas, estourou. Joga essa raba pra mim. Joga por cima de mim. Joga! Joga essa raba pra mim. Joga essa raba pra mim. Joga! Joga essa raba pra mim. Joga! Joga essa raba pra mim. Joga essa raba pra mim. Joga! Joga essa raba pra mim. Joga! Joga! Joga essa raba pra mim. Joga! Joga essa raba pra mim. Joga! 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 Joga essa raba pra mim. Joga essa raba pra mim. Joga! Joga essa raba pra mim. Joga essa raba pra mim. Joga essa raba pra mim. Joga! Joga essa raba pra mim. Joga essa raba pra mim. Joga essa raba pra mim. Isso, empina o caralho do Bubu Joga essa raba pra mim Joga por cima de mim Joga essa raba pra 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 mim Joga, 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 joga essa raba pra mim, joga essa raba pra mim, joga essa raba pra mim, joga essa raba pra mim Estou do volante, estourou! Que atire a primeira pedra quem nunca teve um contatinho assim Toda vez que ela tá com saudade e bate à vontade, ela liga pra mim Essa mulher é muito louca Ela chega com poucas ideias, já vai se despindo e deitando na cama De puta ela me chama, de gostoso ela me chama Da sequência de bunda na cara e da aula de sexo em cima da cama Eu gosto dela porque ela me completa Escuto poeta, escuto poeta Eu gosto dela porque ela me completa Mas ela não é o meu amor Isso, as coisas Na transacerta Ela não é meu amor Ela é minha transacerta Vai, vai, vai Lucas, para a coção Ela não é meu amor Ela não é meu amor Ela é minha transacerta Ela não é meu amor Escuto poeta Que atire a primeira pedra quem nunca teve um contatinho assim Toda vez que ela tá com saudade e bate à vontade, ela liga pra mim Essa mulher é muito louca Chega com poucas ideias, já vai se despindo e deitando na cama De puta ela me chama, de gostoso ela me chama Da sequência de bunda na cara e da aula de sexo em cima da cama Escuto poeta Escuto poeta Escuto poeta E aí, Coutierre Isso, ela não é meu amor Ela é minha transacerta Esqueça Se dão modas Vem com o poeta, vem com o poeta Ela não é meu amor Ela é minha transacerta Esqueça Se dão modas É transacerta Baguloso É transacerta Segura E aí Ficou comigo só uma vez Jamica é como namorado? Foi só uma vez Jamica é como namorado Mas eu não sou otário Mas eu não sou otário Mas eu não sou otário O Léo não é otário Depois da transa Veja só como é que eu faço Depois do amor Veja só como eu te trato Sol básico Entendeu não? Então foi isso Melhor repertório dos visitos Lucas Pagodão O homem que não coloca a mãozinha pra cima Na hora do sol básico É corno A mulher que não coloca a mãozinha pra cima Também perdeu o namorado Quando chegar em casa Vai pegar o namorado Com a melhor amiga Em cima da cama Quero todo mundo com a mãozinha pra cima Depois do amor Veja só como eu te trato Depois do amor Veja só como eu te trato Ó Depois do amor Veja só como eu te trato Sol básico Sol A mãozinha A mãozinha A mãozinha Vai E aí Sol básico Sol básico Ficou comigo só uma vez, já me quer como namorado Foi só uma vez, já me quer como namorado Mas eu não sou otário Mas eu não sou otário Mas eu não sou otário Eu não sou otário Depois do século de casado Vou te dizer como é que... Dá mãozinha! Só o básico, só o básico, só... Alô, Júnior! Só o básico! Olá, deputo! Se dão modas! Só o básico! Só o básico, só o básico, só o básico, vá! Só o básico! 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 P 늘 no chão! PRRRR particul Obrigado.